Ô Paulo, me dá informações, por gentileza, dessa outra imagem que a gente mostrava agora, antes de ir para o intervalo comercial. O sujeito está, aparentemente, consertando uma tubulação, está deitado no chão. É um condomínio em Itajaí, é isso? Quando vem um carro e atinge essa pessoa, você sabe como é que está o estado de saúde dele? Tem mais detalhes para a gente, ô Paulo? Tem mais detalhes a respeito dessa ocorrência, sim, viu, Zanotto. Ocorrência que foi registrado pelo SAMU na última sexta-feira, dia 25, dentro de um condomínio. Condomínio do bairro Fazenda, que inclusive fica aqui perto de onde nós estamos, no município de Itajaí, bairro Fazenda, bem próximo aqui do centro da cidade. Este homem estava consertando uma tubulação ali dentro dessa espécie de um bueiro, quando a motorista engata a ré desse carro vermelho e passa, literalmente, por cima dele. O estado de saúde dele, por incrível que possa parecer, porque as imagens chamam bastante atenção, que ele até levanta os pés ali, o estado de saúde dele não é grave, viu? Ele já está em casa, ele teve apenas escoriações pelo corpo. Inclusive, quem encaminhou esse vídeo foi ele, que preferiu não se identificar, mas ficou bastante assustado com a situação e disse que a motorista, depois do ocorrido, ainda foi tentar ajudar ele, viu? Tudo não passou mesmo de uma desatenção ali no trânsito, no trânsito, dentro do condomínio, mas é lei de trânsito, né? Não passou de uma desatenção, mas, por sorte, tudo ficou bem no final das contas, Anoto. Então, vamos lá. Então, vamos lá.